Em Rio Claro, a família Rios tem 13 irmãos. Eles são filhos de seu Nicolau e Dona Maria das Graças. O Ari e a Áurea são os gêmeos e os mais velhos. E tem atualmente 50 anos de idade. Eles conversaram com o JC sobre essa relação. Eu vejo que é uma dádiva hoje em dia. Tem uma família, existem as discussões, os desentendimentos, mas fica só no campo de opiniões divergentes. Eu vejo que tem que, em alguns momentos, ceder, em alguns momentos, sentar, ter o diálogo, mostrar qual o caminho que é o correto. Isso aí vem da história da minha avó. Praticamente foi a avó que criou os 13, os 13 irmãos, porque meu pai trabalhava fora e minha mãe também trabalhava, era funcionária municipal. Meu pai técnico, eletrônico na época. E quem cuidava da casa, dos afazeiros do dia a dia, era minha avó. A irmã gêmea, Áurea, comentou sobre a família ser grande e também sobre como os pais os tratavam quando rolava alguma desavença. Os seis primeiros filhos, a diferença de idade são dois anos. E os demais, a diferença é de um ano e meio. Então eu me recordo que em casa sempre foi muito construtivo o diálogo, o respeito de ir e vir. Eu lembro que o papai fazia uma assembleia das temáticas mais discorrentes de divergências entre os irmãos. e ele nos dava a acessibilidade do diálogo. E com certeza tinha as divergências, as briguinhas lúdicas, mas sempre foi muito conversado entre nós, irmãos. E os irmãos só começaram a sair fora do núcleo familiar, quando foram fazer faculdade. Meus irmãos, alguns foram fazer a universidade fora, então aí saíram e a gente procura preservar isso com os nossos sobrinhos que residem aqui em Rio Claro. Que na verdade eu tenho dois sobrinhos que residem aqui, os demais, uma sobrinha está em Santos, o primogênito mora em Manaus. Então a gente preserva isso. E nas datas comemorativas antes da pandemia, era possível dentro do seu cronograma de atividades laborais, mas sempre teve muito diálogo, sempre teve muito afeto, muito respeito mútuo entre os irmãos. O irmão Ariel também falou sobre a relação entre os irmãos. É briga de irmão, mas era tudo resolvido na hora. Não era briga, era discussão boba na infância, era tudo resolvido na hora. Nada de um ficar contra o outro. Sempre fomos unidos, sabe? Meu pai sempre falava que os mais velhos é dar exemplo para os mais novos. Então ele falava que é a locomotiva que move o vagão, os vagões, né? Então nós sempre tivemos esse exemplo do pai. O pai sempre passava isso para a gente. Ter respeito um com o outro e união. Nós somos três irmãos, mas a união prevalece sempre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto